Um farol Esquinas da cidade A infância Na marginalidade Sem família Nas ruas a viver Mãos estendidas Esperando receber Dibros pesqueados Gestos mundos do outro lado Troca de olhares Indiferença, rejeição Mais um número Nesse mundo com Vidros fechados Gestos mundos Do outro lado Vidros fechados Gestos mundos Do outro lado Os vícios do crack Constantes ilusões De vidas planidas Em meio às multidões A lei do mais forte É o que rola pra viver Brincando com a morte Sem ter nada a ver Vidros fechados Gestos mundos Do outro lado Vidros fechados Gestos mundos Do outro lado Abra o fim do teu coração Amor Será atitude Comece a agir Chega de falar Só com palavras Não se pode mudar Abra o fim do teu coração Amor Será atitude Comece a agir Chega de falar Só com palavras Não se pode mudar Não se pode mudar Abra o fim do teu coração Amor Será atitude Comece a agir Chega de falar Só com palavras Não se pode mudar Não se pode mudar Só com palavras Não se pode mudar Não se pode mudar Só com palavras Não se pode mudar